Sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos a Sky Canony, um jogo pela Element Games, um RTS barra Puzzle, barra Fort Defense, vocês vão entender quando nós estivermos jogando, um jogo bem bacana, eu me diverti bastante, quando eu olhei a primeira vez para o jogo eu pensei, ah, é só mais um jogo mobile, e de fato ele é um jogo mobile, ele é um jogo simples, na verdade ele não é, mas ele poderia ser um jogo mobile, ele é um jogo com a dinâmica simples até, mas é um jogo extremamente divertido, e nós vamos jogar uma nova jogatina aqui para eu mostrar como que funciona para vocês, um novo jogo, ali foi meu teste, tá galera, antes de trazer o jogo para vocês, ok? Ele tem uma historinha aqui por trás, tem um salvador que veio, etc, etc, então você meio que trabalha para esse salvador, e tem algumas pessoas que não concordam com a salvação desse cara, basicamente, tá? Resumindo, vamos clicar aqui na zona, essa é a Rain, ela fica nos auxiliando aqui quase que o tempo todo no tutorial, vamos clicar aqui na zona, tá? Para entrar aqui dentro, e vocês podem ver que nós estamos nos céus, a ideia é que são fortes nos céus mesmo, aquele cara ali é um carinha que participa também, essa aqui é a cientista, e por enquanto é isso, e é isso. Vamos na Nimbus One aqui, que é nosso primeiro desafio, tá? A Nimbus One, ela faz parte do tutorial, galera, tá? Ela fica aqui explicando o que está acontecendo, a Lieutenant Talan aqui, fica falando, ah, vocês submeteram a um assassino e tudo mais, e eu falo a matador. Primeira coisa, você clica no forte aí, isso aí você habilita essas porções azuis, tá vendo? Nas porções azuis são onde você consegue colocar canhões, e onde esses canhões vão funcionar, basicamente assim, galera, eu fiz caquinha, vou atacar o forte dele, porque não compensa atacar mais nada, ok? O objetivo, galera, tá? Você só tem energia, só fica azul e ele só fica vermelho aqui, quer dizer, você só consegue, esse aqui é seu gerador de energia, você só consegue ter energia se suas paredes estão completamente cercadas, certo? Se elas não estiverem, então você não consegue ter energia, deixa eu colocar isso aqui, vou colocar isso aqui, perfeito, e agora eu vou tentar fazer um quadrado maior aqui, perfeito, perfeito, lembrando que as bordas são destruídas com o final do túnel, do túnel, tá? As bordas remanescentes aqui, por isso que eu estou fazendo uma coisa maior assim, quer? Oh God, eu fiquei desativado, ah, eu fiquei desativado por um túnel, eu não tinha prestado atenção que ele tinha destruído aqui. Mandei muito mal, galera, uau, mandei muito mal, o pior é que eu perco um canhão com isso, tá? Por turno, nesse início aqui, eu coloco um canhão, um canhão, ou são dois, se não me engano deveriam ser dois, e isso atrapalha um pouco. Não adianta você atirar nos canhões dele, não adianta você atirar no forte, tá? Isso não vai ter efeito nenhum, efeito zero aqui, nossa, eu mandei muito mal. Ok, mas vocês já entenderam, o objetivo é sempre deixar o cara desativado, tá? O objetivo é sempre deixar o cara desativado, você vai pra lá. Ok, 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 ok. Eu consigo fazer uma coisa aqui pra ativar isso aqui de uma vez por todas. Colocar isso aqui pra cá, isso aqui pra cá, isso aqui pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, perfeito, ativei uma área grande. A ideia é essa, tá, galera? Aí nós vamos colocar esses canhões aqui, pra continuar atacando por aqui. Vamos tentar desativar algumas áreas desse cara. Aqui, 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 e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, aqui, por favor, aqui, por favor. Em cima, aqui, e o resto aqui. Tô atacando pouco o cristal dele, deveria estar atacando mais. Ele me desativou aqui em cima. Aqui em cima ele me desativou. Vamos primeiramente reativar essa área, depois reativar essa área, continuar construindo isso aqui. Por aqui, e por aqui. Vou tentar depois fazer uma double wall aqui, alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido. Isso aqui que eu coloquei não ajuda muito. Fiz assim, assim. A ideia é fazer um double wall aqui, galera, tá? Vamos proteger mais. Ele não conseguiu se reativar. O que é maravilhoso. Não sei se é porque o jogo é assim. Ele tá mandando atacar o gerador dele. O gerador dele vai tomar um dano esse aqui. Basicamente isso. Mas vocês entenderam, galera. O objetivo do jogo é, enquanto eu construo minha base e deixo ela ativa, desativar a base inimiga e derrotar o gerador de energia. Basicamente isso. Vou precisar de mais um turno. E aí? Mas agora ele tá se construindo de novo. Não sei se eu causei dano suficiente pra que ele não conseguisse se construir. Ou se simplesmente a IA me deixou ganhar aquele turno. Mais ou não. Às vezes é difícil colocar essas coisas. Dá pra ver uma peça um pouco mais decente? Vamos colocar os canhões extras. Perfeito. E eu vou atirar aqui, aqui e aqui. Só pra desativar essas coisas. E aqui. Mania de desativar, né, galera? Mania de desativar. Faltou alguns tiros aqui, por favor. Pronto. Ok, ok. Primeira missão feita com sucesso. E agora, galera, ela vai mostrar sobre as pesquisas que você tem dentro do jogo, tá? Você consegue ir evoluindo algumas escolhas que você faz, que é um pouco estratégica. Nesse momento aqui eu só consigo pesquisar fortes extras, mas mais pra frente eu vou ter outras opções. Fortes extras, basicamente, eu vou ter um forte a mais na jogatina. Vamos pra fase da floresta árida aqui. E olha só essa, galera. Ok, ok. Ele tá ensinando que assim que eu tiver cercado esse cara aqui, eu vou ganhar, eu vou poder colocar canhões extras. Basicamente isso. Ok? Vamos atirar aqui, 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 e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Perfeito. Vamos ativar lá em cima. Não faz sentido eu continuar atirando. Basicamente assim. Ele destruiu bastante minha wall aqui. Deixa eu tentar remontar ela. Eu poderia ser agressivo e tentar remontar com aquilo ali, ou o outro. Ok? Reativei. O mais importante por enquanto. Deixa eu remontar na linha desse forte aqui agora. Mandei mal, galera. Mandei mal. Era pra ter sido melhor. Era pra gente ter ativado o segundo forte já. Aqui, 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 e aqui, e aqui, e o resto aqui. Porque não faz sentido mais que ela tá ficando aqui no lugar, né? Eu destruí alguns pontos estratégicos, né? Dele. E eu acho que já tá ok. Ele também destruiu alguns pontos estratégicos meus aqui. Pra remontar isso aqui, basta colocar aqui, eu acho. E aqui, pronto. Certo? Na verdade, pronto, nada. Vai ser bem difícil de se montar. Pronto, montado com sucesso. Ufa. Quase que não deu tempo, galera. Vou colocar mais os três canhões aqui. Perfeito. Ele tá super dependente desse ponto aqui. Vou fazer isso. Tentar desativar o máximo possível dele aqui. E vamos atacar o resto ali. O gerador de energia dele. Perfeito. Ele desativou a gente só aqui embaixo. Só esse ponto aqui que é o problemático. Vamos ativar tudo assim. E vamos tentar fazer uma segunda barreira aqui, galera. Segunda barreira de reativação aqui. Ele vai ter que se preocupar. Caso ele queira... Nos desativar, tá? Ok, ok. Ele ainda tá ativo lá em cima. Vou colocar alguns canhões aqui. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Aqui, aqui. Aqui. E aqui. Lá em cima. Aqui e aqui. Perfeito. Acho que isso já dificulta a vida dele. Ativar uma aqui, outra aqui, outra aqui também pra ele montar os debaixo. Pra obrigar ele ter que montar os debaixo. Isso tá perfeito. Ele desativou aqui, basicamente, né, galera? Vou ativar aqui. E aqui, talvez. Pronto. Vou continuar... Duplicando... Duplicando... Isso aqui. Pra gente. Perfeito. Perfeito. Vou duplicar aqui também. Vou duplicar mais aqui. Não deu tempo. Mas eu quero. Colocar mais meus três canhões. Um, dois, três. Um, dois, três. Perfeito. E vamos continuar tentando desativar esse cara. Talvez aqui, talvez aqui. Aqui. E o resto no cristal gerador dele. É isso, cara. É isso. Estamos indo bem. Estamos indo bem. O Atalha tá ao nosso favor. Ele nos desativou somente ali em cima. Que é lindo pra gente. Somente aqui, tá vendo? Isso aqui é fácil remontar. Inclusive, nós já vamos remontar aqui. E enquanto isso, eu vou continuar tentando duplicar isso aqui pra gente. Vai fazer diferença. De fato, eu já consegui. Vamos tentar aqui. Isso aqui, infelizmente, não cabe aqui. Aqui. Ele seria ruim. Uma peça ruim pra colocar ali. Whatever. Mais três canhões. Ele conseguiu se reativar completo? Uau! Impressionante. Tup, tup, tup. Ahn... Eu tenho que me preocupar sempre em desativar esse cara. Pra complicar a vida dele. A ideia aqui é sempre complicar a vida dele. Desativei os dois lugares. Ele vai ter que se reativar. Ele não conseguiu me desativar em lugar nenhum. Colocar isso aqui. Isso aqui, perfeito. Duplicado com sucesso. As peças estão sendo boazinhas comigo, né? Isso é verdade. Vou tentar dobrar essa área aqui de fora. Perfeito. Quase deu. Mais três canhões. Se temos muito mais canhões que ele, eu preciso de mais área. Aqui, 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 o resto aqui. Né? Eu quero um tiro ali também. Se quiser eu quero um tiro aqui também. Vontagem é nossa, né galera? Vontagem é totalmente nossa. Ele me desativou por completo. Que legal mesmo. Ok? Me reativei. E agora eu preciso de área pra colocar canhões. Ok? Vou tentar montar uma área maior aqui fora. Uma coisa assim. Pode ser assim. Pode ser assim. Assim. Aqui. Aqui. Ah! Faltou um pouquinho. Um pouquinho. Eu consegui colocar mais um canhão. Não tenho mais espaço pra colocar outros. Aparentemente ele conseguiu reativar somente aqui. Que é maravilhoso. Não vai dar pra colocar canhões. E vamos simplesmente atacar o forte dele. Atacar o gerador de energia. Hello there! Desativado. Com sucesso, galera. É isso. Agora eu quero mostrar pra vocês os outros tipos de pesquisa que tem dentro do jogo. Que também dá uma dinâmica e dá um certo ponto estratégico. Olha só. Eu posso pesquisar evoluções do meu forte. Por exemplo. Essa pesquisa aqui. Ela faz com que meus canhões se reativem mais rápido. Aquele cooldown que ele tem pra atirar de novo. Aquilo lá seja menor. Isso aqui faz com que aquele forte que é evoluído pra isso aqui. Ele também seja um canhão. Ele também atira. É um tiro a mais que eu tenho. Isso que é extremamente forte no início. E isso aqui, galera. Isso aqui é o forte sentinela. Ele tenta desativar um tiro que tá vindo. Então, as três evoluções me parecem bem úteis. Pra falar a verdade. Eu acho que eu gosto da ideia de ir com o forte bombardeamento. E o forte de recarregamento. Então, vamos ativar isso aqui. Perfeito. E vamos ativar isso aqui também. Porque eu sinceramente acho que são as duas pesquisas mais fortes aqui por enquanto. O forte sentinela é bom, mas nem tanto. No início aqui, o primeiro cara, ele pode ser um canhão a mais. Porque isso faz extrema diferença. E o segundo cara, ele pode fazer o reload mais rápido. 30% mais rápido. É muita coisa, né? Eu acho que vale a pena ir mais ou menos nessa linha aqui. E nós poderíamos continuar. Mas eu vou encerrar, galera. Vou encerrar o episódio por aqui. Eu, de fato, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Deixa nos comentários. Que eu posso trazer mais episódios dessa jogatina aqui pra vocês, tá? Se você se interessou no jogo, o link da Steam tá aqui na descrição. Não se esqueça de seguir as páginas aí do canal, tá? Não se esqueça de entrar no Discord. Se você quiser virar membro do canal, vai ser um prazer. É só clicar em virar membro. Com dois reais mensais, você já se torna membro do canal e participa do sorteio de jogos. Galera, é isso. Meu nome é o Waka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.